Para, meu incrível! Coloquem os bracinhos pra cima! Coloquem os bracinhos pra cima! O DJ Iago Mix chegou! O DJ Iago Mix chegou! O DJ Iago Mix chegou! Atuando um dos mais talentosos e queridos entre os quatro cantos do Pará! E aí, meu DJ Iago Mix? E aí, meu DJ Iago Mix? Está preparado? Tudo preparado! Mostre sua arte e coloque essa galera pra cima, meu garoto! Quem aqui tá solteiro, dá um grito aí! Joga a mãozinha pra cima! Quem tá solteiro aí? Eu quero ver o velho! Bora, meu gaia! Bora, meu gaia! Bora, meu gaia! Joga a mãozinha pra cima! Gale na palma da mão! Vai começar! E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro aí! Joga a mãozinha aí em cima! Dá-lhe na palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! A torcida do Pai Sandu, dá um grito aí que eu quero ver! A torcida do Clube do Rimo, grita também! 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 Quem acha que o Corinthians não cai pra série B, dá um grito aí! E quem acha que o Pai Sandu vai cair pra série C, dá um grito aí que eu quero ver! Para começar! Um, dois, três, já! Vai enlouquecendo! Para, meu gaia! Ganha saúde! As emoções vão começando! Mil Iago vai detonando, vai! Vai detonando, vai! Vai detonando, vai! Agora, agora, agora! Apaga, acende, apaga, acende Apaga, acende, apaga, acende Apaga, acende, apaga, acende Apaga, acende Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Apaga tudo Quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito aí que eu quero ver Quem vai chegar em casa muito chapado dá um grito E loucaça Um, dois, três Iago Vague doidão E claro, vocês queriam parabenizar com muito carinho Toda a galera do Vila Real Afinal de contas são doze anos de sucesso, meu irmão Parabéns Toma, toma, toma Toma, toma, toma Equipe enlouquece Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai virando tudo, tudo, tudo Vai Vem o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas convocenando Tá me ajudando, só se complica Fala de fulano, chifano, mas aí Joga a mão pra cima e faz um sinalzinho do Gaia E a galera do Pânico tá presente, um abraço Ele chegou, sacudiu o grave no paredão DJ pode aumentar, agitar esse povão Fazendo um som diferente pra novinha do bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão É incrível É o incrível da Vila, me envia em Dragoateu Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Olha o Sebastião Adriano, o Viviane Sem hora pra chegar em casa, meu irmão Bagulho louco, bagulho louco, 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 louco Meu parceiro colírio é Lohrato Quero ver todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo Põe a mãozinha pra cima e grita Coisas da vida, minha isca é virar minha amiga Isso é complicado Bora, Romário, variedades Aperta o play, Romário Empresário Romário tá na área Sempre muito bem acompanhado da primeira dama, Natália Bora, Romário A Daílson, filho do nego Aqui do Bivinho, está completando 18 anos hoje Parabéns Vai Coisas da vida, a minha isca é virar minha amiga Isso complica, que às vezes bate Para Fábio Mix O Gaia vai chegando aqui No aniversário do Vila Real E o Guia Cai, 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 cai Cai de boca Fala meu parceiro Lungo Está por aí meu grande amigo Eliton E toda a galera de Vigia Marquando presença, a galera da ProSegundo também tá presente Obrigado Vamos lá, você Aquele dia te vi E tu é de me atentir Desde o mundo inteiro lejos de mim Sei que não sabes de mim E não te puedo mentir O que dizem na rua O que dizem na rua é sobre mim Agora Te vou a negar Vai dançando que o Gaia chegou O que dizem na rua é sobre mim O que é? O que é? E não te vou a negar Já Olha pra galera Lá de Dragoateua tá presente Aqui pra Vila Bibi Obrigado Todo mundo no aniversário do Vila Real Aquele dia te vi E tu é de me atentir Desde o mundo inteiro lejos de mim Equipe no cast, tamo junto, tamo junto, tamo junto Juntos, 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 juntos A maior potência de som de Kapanema está aqui Aqui Gaia Sound Gaia Sound A brutalidade Quando o DJ é bom Quando ele entra o som é dobrado Segura Quando o DJ é bom Quando ele entra o som é dobrado Quando o DJ é bom Quando ele entra o som é dobrado Galera do Pânico É a pressão pra todo lado Só quem é sincero aí Jogando a mãozinha no céu E batendo na palma Bate na palma Bate na palma Só quem é sincero Vai, 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 vai Sempre lotado Todo o sabadão O batido E os amigos Sempre curtindo Projeto vai Fala pra mim agora Vai, vai, vai A intenção de ver Maravilha Tiago Neves Cristino Neves E o Jadson Neves, meu irmão Xalopinho de Nitu Coma, 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 coma Coma, 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 coma Meu parceiro Maurinho da Vila São Bindo Alonjo Tamo junto galera Tamo junto Baracalusa Tá tudo ao vivo Vai, vai A galera de Bragança Abraço pra todos vocês Vamos lá É o meu garçom Pacote pra galera do Pânico Aqui em frente a coluna do Gaia do lado direito Maravilha Uma garçom Ela quer o seu gostoso Ela quer o seu gostoso Tá jogado na minha casa Então vou ter que levar Tá jogado na minha casa Então vou ter que levar Tá ligado a pau do Pedro Tá ligado a que levar Maravilha Um, dois, três Tô quase chegando em casa E sei que não vai da mão Minha mulher esperando Já tá quase Onde é que você prova? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã, tu acha que não tá tarde? Ai, DJ, pode aumentar Ai, DJ, pode aumentar Piração! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando Ai, já viu errar o que doido? A culpa não foi minha, a culpa foi... Quando o Iago tá tocando, aí já viu, né? É ROGBOIDO! Bota um doze, bota um doze Bota um doze, bota um doze Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Para meu parceiro colírio! Vai endoidando o cabeceão aí, caralho! Bota um doze, bota um doze, bota um doze, bota um doze Bota pra sacudir Que grave louco é esse que agora vai explodir? Vai! Um pacote pra galera de Bragança! Bota meu garçom! Sp ¡Arrepio! Game over Vai mutando na pressão, vai, vai, vai Vai mutando na pressão, vai, vai ¡XI! Já estamos ao vivo E daqui a pouquinho sai a primeira parte de CD ao vivo Aqui da festa do Vila Real Pra cima, pra chão Isso não é legal, isso não é legal Isso não é legal, não, 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 não Eu sou o rei dos periquitinhos Eu sou o rei dos periquitinhos O Vitinho é o rei dos periquitinhos Eu sou o rei dos periquitinhos Deixa que o Iago vai botando na pressão Deixa que o Iago vai botando na pressão Porque daqui a pouquinho não chega o Ricardo O Maílson E vai ser pressão pra todos os ângulos É o Gaia botando na pressão Aqui da Vila Bibi, município de Traguateu Bibi, município de Traguateu Bracíssima, tia Chaca Bracinho Emboida Bora no latinho Copos personalizados do Gaia Aí com o meu motinho desmarcante Joga a mãozinha em cima Faz um sinalzinho do Gaia No Gaia, no Gaia, no Gaia, no Gaia No Gaia, no Gaia, no Gaia Chama Manda esse Gaia pra cá O pai que eu vou botando no Gaia O pai que eu vou botando no Gaia Eu vou me apresentar a tua mãe Sei que ela vai te falar Esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Viu Eu vou me apresentar ao teu pai Ele também vai falar Esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa No pé do meu Zélia Hoje eu vou dá-lhe a tapinha Tapinha, 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 tapinha Hoje eu fui a tapinha Hoje eu vou dá-lhe a tapinha Tapinha, 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 tapinha... Panta aí! A gente brigou! Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que a tua também brigou E ela vai se vingar Então joga, 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 joga Joga a mão pra cima só quem vai amanhecer aí Joga a mão pra cima só quem vai amanhecer aí Bora endoidar Bora endoidar Bora endoidar Bora endoidar Bora endoidar E endoidar Bora endoidar O águia chegou O gaia chegou O águia chegou O águia chegou O águia chegou O gaia chegou Novinha do papo grande quantas horas você tem Eita novinha tu tá rebolando, rebolando, rebolando Vai rebolando, vai, vai, rebolando, vai, vai, rebolando, vai Rebolando, rebolando, rebolando Ei! Ei! Olha o bagulho! O bagulho endoidou 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 Júnior Santurini Quando ela dança Essa menina dá aula Senta pra caramba Essa menina escangalha Mas chegando na aparelhagem Ela é a sensação De shortinho, bem curtinho Mostrando sua sedução Gente! Que pabatão, pabatão grandão Que pabatão, pabatão grandão Que pabatão, pabatão Ai, pabatão, eu não pabatão grandão Amiga Simone Um abraço pra você, seu maridão Tá todo mundo aqui no Gaia Que pabatão, pabatão grandão Prepara tudo que dia 24 e 25 Aniversário do Dagalai São João de Pirabas É o aniversário do nosso verão É incrível Gaia Sound Alô, Romário Variedades Tava te devendo essa porra, manilho Romário Variedades De cara trancada e eu já sei o porquê Baracolírio, baracolírio, bari doida Todo mundo soube quem é a vez Mas eu Sempre deixo bem claro que és o meu amor Anda muito estranho e não quer conversar E uma foto antiga no meu Facebook Mas não justifica essa tua atitude Agis como se eu tivesse outro alguém Te disse que tô firme contigo onde estou Deixa de ciúme, foca aí Albertão, tá na área, tá? Vai me perder Tá na hora de perder DJ Bailson! Todo mundo tem o passado Indição não foi um pecado Amor não fica bem Agiliza-se Todo mundo Todo mundo tem o passado Deixa de apontar o culpado Só tu não vê o quanto eu gosto de ti Sou louco O Marlon Mesquita Prepara tudo que o Réveillon Vai ser no baldeário do Mesquita É o Zéu e é o Papai Para Marlon, aperta o Playboy Para a vinhada fazela O Ritmo, o Ritmo, o Ritmo é seguido O Ritmo, o Ritmo é seguido O Ritmo, o Ritmo é seguido Aumentou a pressão Aumentou a pressão Aumentou, aumentou, aumentou Ela rebola E eu dou bancada E eu dou bancada Aumentou a pressão Aumentou a pressão Aumentou a pressão Aumentou a pressão IAGO! Aumentou a pressão Aumentou! Aumentou! É o Gaia na Pelo Bibi! Foi muito mais do que eu queria Foi bem mais forte e durou Muito mais que um dia Mesmo assim Queria imaginar E eu que andava tão sozinha Turei e segui Hoje o trio tá formado Aqui do aniversário do Vila Real Afinal de contas tem muita festa pra acontecer ainda Jugar Um pacote pra galera Do Vila Real, garçom! É dois, é dois, é dois, é dois Chameu no nosso audossom No apoio O seu Clayson E no Coelho São Viancho vai detonar No apoio O Cuiar Bora, meu garçom! Dois pacotes! Viviane e Matidão É o que andava tão sozinha 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 E a prova vem Oh, 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 oh Prova de amor Oh, 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 oh Prova de amor Alô Respira fundo que a notícia não é boa Tá na hora de dançar! Alô Infelizmente ela envolve a pessoa A pessoa vai me jogar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Me importa Alô, galera! Divigia de Nazaré! Fala pro meu pai Que eu não quero dinheiro Se quiser casar eu Vamos brincar de amar Somente eu e você Bora, Manoel! Bora, Manoel! Bora, tesouro! Bora, Leão! Bora, Porto! Banda 007 Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder A alogaçou um pacote lá pro povo Pro Léo E o Manoel É mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Para dançar Para dançar Para dançar Para dançar As emoções estão só começando A alogaçou Janja 007 Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando abraço Não me deixe Eu e você 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 Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar Gente, você que sair terá que pagar um novo ingresso, tá bom? É tipo e bivó A direção da Festa Avisa Vamos colaborar aí com a galera da segurança aí da portaria, tá bom? Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra Manda 007 Essa é do Romário Variedade Me diz quando o seu chefe paga No seu dia de trabalho Fala aí que eu pago E pra Familiadade já tá aquecendo, né? Volta eu até compro um habitado Pra ficar do seu lado Eu faço qualquer coisa Levo você no shopping Até seguro a sua bolsa E se nada lá te agradar Família Neves, né? Vou te dar um abraço Que é dar de nada Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor É do tamanho G E vai caber O salão tá livre Bora dançar amor! Vou te dar um abraço Tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor É do tamanho G E vai caber certinho Só eu e você Banda 007 Banda 007 Banda 007 E agora o que é que eu vou fazer? Luba! Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Ah, 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 ah Quem mandou você me olhar? E quem? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou Conhece meu Obrigado pela presença Você e a primeira dama, viu? Chega não Meu amigo rato Do festival do Marisco E quem? 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 Banda 007 Manda zeros Pode virando! Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado Cristiano Neves, Tiago Neves e Jadson Neves Pressão pra todos os ângulos Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E aí Colírio? Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contate já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Manda-se, Gaia Saldi É o Gaia Saldi, Vila Mimbi Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando você chegar Vou ouvir falar Que vai se mudar daqui Que vai levar a minha alegria Meu sorriso na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar Alô Vitinho Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Não tá não, né filha? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Mix Bora dançar Agora Bastou só um beijo pra eu logo ficar Apaixonado, querer te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Passava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Banda 007 Toma no matinho Agora dança, vai! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar Mas faltou Não te esquecer Mas parabéns pela festa, meu irmão Tá só começando É muita coisa pra rolar Afogando a saudade Não quero ver Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Mixi Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Calô, baione! Tô tentando apagar De jejum, de impressão Amor eterno Manda 007 Diferente, vai Eu quero saber Nesse instante Por onde Colinho dá valor Infelizmente Alguém sabe Mas não quer me dizer Ela gastou um pacote Pro colinho Sarinhos que voam distante Ele tá fim de beber Onde anda você Vai lá buscar ela Passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxer Me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você já faz Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Só começando As nossas ondas Aqui na festa do Vila Real Minha galera já chegando em peso Já superlotando aqui A sede do Vila Real Da Gaboquine Meus irmãos Ricardo Maílson Pra comandar o Gaia Viu? O Iago vai aquecendo Da Gaboquine Eu volto com o chão do Gaia Aqui No aniversário de 12 anos Do Vila Real Banda 007 Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O meu já tá na tela O Maílson dá valor nessa Diga-me ver Uma dose pra mudar minha vida Ainda melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E onde para ela Vem um empurro Calma aí que a noite é longe Ia, ia, ia Pra completar essa chamada Não quero ver vocês sofrerem Atende aí O Zé da recaída Tá ligando Três pacotes de cerveja Lá pro corpo Se salvou meu nome assim Ele, o Manel O Dante O Léo E o Adriano O Adriano tesoura Três pacotes lá pra eles Checarida tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Fala só gente Pra você que ainda não comprou Seu copo do Gaia Copos personalizados aí Do Gaia Saúde Aí no House Mix Somente cinco reais Tá bom? Tem várias cores Pra você escolher aí Bem bacana Pra você Dar mais de recordação Aí da festa Aqui do Vila Real Pra ver Se com inspiração E onde para ela Vem um empurro Que falta Ia, ia Pra completar essa chamada Atende, safada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O irmão Estamos chegando em Lituí Se me chama de Benzinho O nosso dezembro se inicia Atende aí Lá em Lituí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Já esqueci o caminho De casa Eu não Iago Eu te peguei o tanto Que eu tô bebendo Qualquer um Alô DJ Iago Mix Detona Vida uma hora ou outra Não é o status Que eu não queria Eu não sabia Qual tá que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro O coração tá namorando Que status Que eu não queria Eu não sabia Qual tá que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro O coração tá namorando E aí Com o nível Manda 007 Dança Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu te peguei o tanto Que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver Entrando na minha vida Tá tudo ao vivo Na pressão O status Que eu não queria Eu não sabia Falta que fazia Olha o meu garçom Um pacote Pra galera do Vila Real Manda, manda Que eles tão gostando O status Que eu não queria Eu não sabia Falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro O coração tá namorando O status Que eu não queria Ai, ai, ai É, doutor, é doido, meu irmão É, doutor, é doido Quando eu aperto o play Desse jeito Tô até malindo Com certos corações Aí, ó Tchulinho Sou novo pra viver com você Uma história de amor Sou novo pra ficar com você E sentir seu calor Preciso de experiência Tenho medo da dor Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor Ela ouvindo o designer Chorar não vou O Edson Donatino Eles não falaram, meu irmão Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou Uma das mais tocadas, viu? Pra não sair Só lembrar da GD10 Desejos eu senti Perdido de paixão Perdido de paixão Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática e tudo Teografia Mas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Não tive professor Oh, 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 oh Prova de amor Oh, 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 oh Prova de amor Uma das mais tocadas Uma das mais românticas 07 De todo o nosso parazão O nosso Brasilzão E o nosso mundão Sou novo pra viver com você Uma história de amor Para me tirar Sou novo pra ficar com você E sentir seu calor Ah, sacana Experiência Tenho medo da dor Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor E o que? Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra mim Obrigado, meu grande amigo Fábio Tá de mim Desejos eu senti Estamos aqui na área Com muita alegria, viu? Mais um ano Aqui na Fila Mibia Obrigado a você e todos os organizadores Dessa super festa Que é o aniversário do Vila Real, viu? Hello, Fábio! Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Oh, prova de amor Oh, prova de amor Manda 007 Manda 007 Manda 007 Manda 007 No começo eu entendia Era só cama Não tinha amor E a minha galera de Vigia está presente Obrigado pela presença A minha galera de Benfica A minha galera de Benevides Tá todo mundo em peso aqui, viu? E a gente foi se envolvendo Alô, São João de Pirabas Dia 24 e 25 tem o Gaia por lá Aniversário do Daga Coração não tá mais raciando Só metade do seu te amo E é uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Calma, vai devagar Manda 007 Por que você não sai daí? E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Não aperta Embora, não há papora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não atento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Amiga Jani Aguila de Bragança Alô Jani Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui Aqui E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que você vai querer Duvido que você vai querer ir embora Alô minha produção Chega aí Completa Aqui atrás Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Alô produção Talvez essa foto não vai me esquentar Tomar você de longe é tão ruim Correndo, correndo, correndo Te quero ao vivo e há cores aqui 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 Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Amigo meio Janderson Jaderson O Luan E o Baú Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é Gaiação E eu sou só mais um em união Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Alô meu parceiro Vânquil Dona Emedina Meu grande amigo Alain O Valdecio O Fausto Gomes Alô Valir Alô Maria Augusta Vai Você que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone DJ Iago Mix DJ Iago Mix Machiga Já tomaram sete pacotos Só pra começar E eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é É incrível É incrível Gaiação Roda o pecado Roda o pecos e bielas Mas não encontrei ninguém Que tenha a beleza dela Sou do morro Sou favela Mas meu coração Se apaixonou Por essa cinderela Ela é da zona sul Norinha Tôneu azul E o impasse É o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro num barro aqui Mas dei a chave Toda a galera de Vigia Está por aqui Obrigado pela presença Viu? Um abraço Vou bater uma real pra ela Hoje é lá Copos personalizados aí Do Gaiassal De somente cinco reais Adquira lá no seu Várias cores Bacana Olha aí Reserva um rosinha aí Pro xaropim Dança Próximo lugar de semana É em São João de Ibirabas Dia dois e dia três Lá na Jaraí Eu e você Rala pro teu pai Que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza Que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Manda zero zero sete Agora quero ver, quero ver Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Fala, meu Vigilante Arlen Alô, Jorge da Proceú Rodrigo Júnior Júnior Deza Amigo Alas e também Tarário Um abraço pra você, meu irmão Eu comprei pra ti Porque eu te dei Não sei Confiei Confiei Mas onde que Toda a galera de Vigia Bem-vindos Manda zero zero sete Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Peguei a boquinha no Ricardo E o Maílson aperta o play Baby, alô E coloca muita pressão Na galera Contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido O quê? Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Pega o porco Meu amigo Bocura Onde eu errei Manda zero Sete Iago Mixi Da Iago So many lovers Do many night Face in the mirror That keeps you alive So close together So far apart I'm so afraid Without you Beyond the river I never cross Wind and the ocean The feeling is lost I still believe That you cry for me Bala Vitinho Bala Colírio Bala Dançar Pega da música Te liga meu irmão Te liga aí Mixes Por onde que eu passei Eu nunca te encontrei Sei que eu não sou Tudo que pensou Amor Amor Não quero terminar Só quero Meus amigos lá de Benfica Também estão na área Que sumiu Que sumiu E me deixou Quando você foi embora Você mal sorriu Me disse que não era o fim E que ia voltar pra mim Eu queria ter a chance Pra recomeçar Meu grande amigo Boiuda Do super garotos É um dos patrocinadores Aqui do Avento Um abraço Boiuda Boiuda Por onde quer que eu vá Eu tento te encontrar E já não sei mais Pra onde que eu vou Me fala amor Me chama que eu vou Tu é doido A te encontrar Pra gente se amar Me chama que eu vou Eles estão Essa é do Júlio Pressão pra Daiane Mais do que nunca Júlio e Neto Essa Estou nem aí Eu falo é mesmo Quando você foi embora Você mal sorriu Me disse que não Romário Variedades Tudo em Variedades Lá em Caponema Ele é a primeira dama Natália Eu sempre com a gente Aqui do Gaio Um abraço Meu mundo Chance pra recomeçar Tamo junto sempre Acho que não me quer mais E eu ainda tenho fé Romário Variedades Não dá pra desfaçar Não quero terminar Só quero mais uma chance Onde está o amor Que sumiu e deixou Agora, filho Por onde quer que eu vá Eu tento te encontrar E já não sei mais Pra onde que eu vou Me fala, amor 410-007 Baru e dançam Vou tocando e tu vai dançando Sajana Entre ser a sua amiga e não ser nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vá Onde é que eu vá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto